Tudo bem galera? Estamos no pesqueiro Cabana da festa Votorantim E daí o que vocês oferecem para os clientes? Bom, para quem vem andar de moto, fazer motocross A gente consegue deixar eles estacionarem no estacionamento Deixa o consumo alguma coisinha aqui Então passou por aqui Coloca a gente com uma aguinha Toma um papelinho Pode usar estacionamento, está livre Porque o estacionamento está sempre aqui A gente está sempre de olho, ou seja A proteção para o carro, para a moto se quiser Deixar alguma moto, alguma coisa No carro, deixar a chave do carro aqui Para não ter perigo de perder no meio da trilha Pode deixar sempre aqui Porções, o que isso oferece? Ah, sim Para comer, aqui a gente não tem almoço em si Mas temos porções Porção de carne, porção de peixe Porção de salada Fritas, coleta Mandioca Pastel Enfim, bastante coisa No caso, eu gosto de tomar cerveja Eu tenho opção na cerveja? Tem sim Skol, Brahma, litro Garrafa, Império Original, Long Neck Heineken, Stella E os preços são acessíveis? São super acessíveis No dia de hoje Vamos falar em 2022 Sim Por exemplo, litro de Skol e Brahma Doze reais Skol e Brahma de garrafa Dez reais Ou seja, é um preço legal É, porque se você for analisar Todos os lugares estão bem generalizados Os preços, né? Então, aqui está tudo bom E as porções Eu vou ser bem sincero Eu conferi as porções daqui São nota mil Não são nota dez Nota mil O sal no ponto Porque tem lugares que você vai Eles mandam sal Aí não tem como né gente Eu, é a primeira vez que eu estou aqui Sou suspeito de falar Muito bom Eu vou fazer um tour daqui a pouco aqui Pelo, né? Pelo Youtube Pra gente gostar no Youtube e vai Nota mil Ó, muito prazer conhecer Mais alguma coisa a dizer? Bom, a localização aqui A gente ainda está na rua de asfalto Porém tem muitos lugares No meio da trilha também pra parar E tem muitas trilhas Que dá pra sair por aqui Sim, sim Então, é Você garante que é um lugar assim Super assim Que a pessoa vai chegar É familiar É familiar Pra você vir Com sua família também Sim Nem tanto voltado pro motocross Assim, tipo Pensando nessa parte agora Você chega fácil Rapidinho É De fácil acesso, né? A pergunta que eu vou fazer Se eu tiver umas três, quatro crianças Como que eu faço? Aí você vem e se diverte com a família Não, não Mas eu tenho privacidade Pra deixar elas brincar assim Em algum lugar É, tem sim A gente tem um playground Aí Sobre a pesca A gente tem A parte da pescarinha Que sai a pesca esportiva Hoje, 2022 Sim, sim A gente cresce pra pessoa Aí você pesca e solta a vontade Pesca com a criançada Super legal É, porque Porque geralmente as pessoas falam assim Ah, mas eu vou Eu tenho quatro, três, cinco filhos Eu não vou poder ir Então aqui não tem esse problema, né? Isso mesmo Tá certo Tá certo Obrigado então, tá? Mais Ina Tchau, tchau Tchau, tchau galera Tchau